Seria possível conseguir abas com CSS puro? Você vai ver que sim. E nessa mesma pegada, um Lightbox com CSS somente. E já que estamos falando em poupar recursos, uma maneira de eliminar diretórios NodeModels desnecessários. Tudo isso agora no DPW Expo 30. Isso mesmo, é a trigésima edição. Que satisfação aspira. Collectorium é uma maneira de se fazer abas com CSS puro, somente CSS. Ele disponibiliza um JavaScript também, mas é para efeitos extras. O efeito truque da coisa é com CSS puro realmente. Aqui é possível ver as abas funcionando. O JavaScript serve para, por exemplo, deixar a aba atual marcada. A marcação dele é muito simples. Ele segue convenções internacionais. Ele tem, por exemplo, suporte para acessibilidade. E também aqui o JavaScript para, como foi dito, dar um recurso a mais. Dar aquele passo além, né? E permitir, por exemplo, que a aba atual fique marcada e a hash, que compõe o URL da coisa, não fique lá na barra de endereços. Com o JavaScript, ele não troca o URL do seu site. Ele é simplesmente um toque a mais para o Collectorium ficar ainda mais interessante e não menos eficiente como um recurso para você conseguir facilmente abas com CSS. E do mesmo desenvolvedor tem aqui o Perfundo. Não sei se é assim que se fala, mas na verdade ele é um Lightbox com CSS puro. Exatamente. Ele é um Lightbox que não demanda nada além de CSS. Como o seu script irmão ali, você pode colocar um JavaScript para ele aumentar um pouquinho as suas funcionalidades. Mas ele é basicamente um Lightbox com CSS puro. A sua marcação também é muito simples. Tanto lá quanto aqui. Você vai simplesmente importar os estilos necessários. E aí basta usar o seu Lightbox com CSS puro. Inclusive com opções de galeria. Isso mesmo. CSS puríssimo para Lightbox até com galeria de imagens. O JavaScript que você pode colocar aqui, ele simplesmente vai dar recursos a mais, mimos a mais. Por exemplo, ao se abrir, ele não muda o URL. E você pode, por exemplo, clicar aqui no Canvas e ele vai fechar o Lightbox. São esses pequenos mimos, esses pequenos passos além. E que realmente podem ser de grande valia, dependendo do caso. Mas ele não deixa de funcionar com CSS puro. Vale a pena, com certeza, dar uma olhada nessa possibilidade. Tá gostando do vídeo? Então clica no gostei para dar aquela força. E também se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. E o NPQ facilmente encontra e remove diretórios no multimódulos que você, porventura, possa não usar mais. A instalação é simplíssima, como qualquer pacote npm. Você vai instalar ele globalmente, para poder ser usado em qualquer local. E aí, vai simplesmente executar o comando e ele vai listar subdiretórios, não é? Daquele lugar onde você está, naquele CMD atual. E vai identificar para você os diretórios NodeModules e o quanto eles estão gastando de espaço. É excelente aí, para quando você desenvolve vários projetos e não precisa mais usar, já finalizou um projeto ou ele de repente ficou em standby, fazer essa limpeza para não ficar lotando o seu HD de coisas desnecessárias. Eu mesmo usei, fiz aí uma boa limpeza e ele me liberou um espaço bem legal. Aqui temos algumas opções para ele, mas basicamente, você pode simplesmente rodar NPQ e começar a liberar um bom e precioso espaço dos seus projetos, que no momento você não está mexendo mais. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo.